Olá, este é mais um programa Interação, na sequência dos programas gravados aqui no 25º Fórum da Liberdade. Hoje teremos a participação de Rodrigo Constantino, fundador do Instituto Millennium e economista. Rodrigo, uma grande satisfação ter você aqui conosco. Gostaria que você começasse a nossa conversa falando um pouco sobre o que é o Instituto Millennium. Ah, bom, o prazer é meu, Gustavo. O Instituto Millennium é uma ideia que partiu de empresários, e não só empresários intelectuais, preocupados com o rumo do debate no país, ou da falta de debate no país. Então, são pessoas que têm muito acesso à realidade prática do dia a dia, da dificuldade que é empreender no Brasil, porém, entendem que sem um debate mais intenso no campo das ideias, isso não vai ser mudado. Então, eu diria que são empresários conscientes do papel do poder das ideias numa sociedade. Mas ele tem um movimento muito além somente do empresariado, não é? Ele tem grandes pensadores, filósofos, alguns poucos políticos, imagino, que participam para estimular esse debate e tornar ele mais rico. Está correto isso? Ele não é um movimento mais amplo? Não, ele é um movimento mais amplo, sem dúvida nenhuma. Um dos focos que nós temos interesse, por exemplo, em estar conseguindo mais diálogo, mais impacto, é o foco artístico. A gente acha que novelas, por exemplo, são várias formas de você tentar passar a mensagem que o Instituto defende, que são principalmente a defesa de uma economia de mercado, a liberdade individual, a democracia. Então, esses valores que o Instituto prega, eles devem estar sendo disseminados na população por vários veículos diferentes. Então, sem dúvida nenhuma, é muito mais abrangente do que só focar no lado empresarial. Eu acho que, eu diria que é mais ainda relevante focar no lado cultural, no lado artístico, para poder estar divulgando o máximo possível essas ideias. Rodrigo, aqui no programa, em diversas ocasiões, falamos sobre valores. Eu gostaria que você desse a sua visão de cada um dos valores que o Instituto Milênio defende. Você falou sobre democracia, certamente Estado de Direito, direito de propriedade. São valores que o Milênio deve estar fazendo a defesa. Dê a sua visão um pouco para que os nossos telespectadores conheçam a visão sua e do Milênio a respeito desses valores que são fundamentais e universais. Esses deveriam ser os valores que todo brasileiro deveria praticar. Comente para nós, por favor. Tá, excelente. Vamos lá. Democracia, por exemplo, já é um dos mais polêmicos. Todo mundo se diz defensor da democracia. Ninguém vai dizer que defende um despotismo esclarecido, uma ditadura. A questão é que a gente tenta qualificar qual democracia. Democracia não pode ser simplesmente uma ditadura da maioria. Aquela coisa onde você faz um plebiscito e uma maioria decide sobre os mínimos detalhes que invadem, por exemplo, a liberdade individual. Então a gente tenta qualificar esse debate para uma democracia republicana, representativa, onde não dá o direito de uma maioria só por estar em maior quantidade, em maior número, ditar o dia a dia da vida dos indivíduos. Então esse é um primeiro exemplo, claro, que eu vejo. Se você me permite, eu gosto muito de um exemplo que, inclusive, acho que escutei de você em uma determinada oportunidade. Um exemplo de ditadura da maioria. Um direito universal. Defesa à vida. Imagina se uma maioria vota para que você tenha que ser jogado para o precipício. Então esse desejo, essa democracia, que vira, na verdade, uma ditadura da maioria, não pode estar superior ao seu direito universal da vida. Eu acho que é isso que você está tentando transmitir para a gente. Exatamente. Se a gente for para um exemplo bobo, mas do cotidiano, vamos supor que a maioria resolva que a partir de amanhã é proibido usar roupa azul. Ou que uma maioria de vegetarianos resolva que não deve ser permitido mais comer carne. Ou fumar. Esse é o tipo de ditadura da maioria que a gente tenta combater. Por quê? Porque o crime sem vítima de um indivíduo que fuma não deveria ser crime. Então nem tudo na sociedade deve ser politizado. Ou seja, nem tudo numa vida em sociedade deve passar pelo crivo da escolha da maioria. Não é esse o processo adequado. Quando o indivíduo faz coisas que apenas lhe dizem respeito, isso não deve passar pela opinião ou pelo voto da maioria. Isso é uma coisa que cabe a ele escolher ou não. Como viver desde que ele respeite, obviamente, a liberdade alheia. A liberdade do indivíduo começa, termina onde começa do outro. Isso é fato e é uma das coisas que a gente tenta explicar melhor. O segundo ponto aí que é dependente desse primeiro ponto é a economia de mercado. Quer dizer, quando você defende uma democracia e já entende que ela não é a simples ditadura da maioria, você precisa respeitar a liberdade de empreender. E quando a gente fala isso, a economia de mercado, não é uma coisa que está voltada à defesa de empresários ricos ou do direito dele lucrar e dane-se o resto, não é nada disso. É justamente mostrando com argumentos e fatos empíricos que essa economia de mercado, o que vem a ser isso? A defesa de uma liberdade ampla econômica, liberdade de empreender, de ter seu próprio negócio, ela é fundamental para preservar principalmente e acima de tudo o direito dos consumidores. Quer dizer, eu quero ter a liberdade, então, de escolher qual cerveja eu vou beber, qual vinho eu vou tomar. E para que eu tenha essa liberdade é fundamental que haja livre concorrência do lado da oferta. Então, esse é um pilar fundamental da liberdade individual que passa pela democracia no campo político e passa necessariamente pela liberdade econômica no campo econômico. É bom alertar que o Prêmio Nobel de Economia, Hayek, escreveu um livro famoso que era o Caminho da Servidão, onde ele mostra justamente que se você perde essa liberdade econômica, você perde as demais liberdades. Nós temos, infelizmente, acompanhado a olhos nus e in loco o que está acontecendo na Argentina hoje, que é uma perda gradual e acelerada das liberdades individuais, porque não há mais liberdade econômica. Então, o governo usou, por exemplo, a prerrogativa de controle da importação de papel e imprensa para poder controlar, então, a liberdade de imprensa. Uma vez que você não tem livre mercado, que você não tem uma economia livre nesse setor, você perdeu uma liberdade fundamental da sociedade, que é a liberdade de livre expressão. Quer dizer, é fundamental entender que uma coisa está correlacionada à outra. Você não pode defender a liberdade em nichos, né? Você tem que defender um pacote amplo de liberdades. Sem isso, você vai acabar, mais cedo ou mais tarde, num regime que não preza a liberdade do indivíduo. Genial. E você trouxe um ponto muito importante, que é a questão do mercado. Porque mercado, na verdade, são todas as pessoas. Somos nós, os consumidores. Eles é que são a maior parte do mercado, junto com as instituições, as empresas, até mesmo os governos. Esse grande aglomerado de variáveis e de agentes é que forma o mercado. Isso, no final das contas, obviamente, a maior parte, os consumidores. Nós tomamos as principais decisões. Agora, aqui no Interação, Rodrigo, a gente sempre aponta para uma linha muito positiva. Qual é o modelo ideal de democracia, atrelado a um modelo de liberdade econômica desenvolvimentista, que seja uma receita de sucesso? Qual é a sua opinião dentro dessa linha? É, eu não acredito numa receita única ou ideal, uma panaceia que resolva todos os males. O que eu acredito é um caminho. E o caminho, sem dúvida nenhuma, passa pela descentralização do poder. O modelo federalista, por exemplo, de voto distrital, que tenta aproximar cada vez mais a esfera pública do indivíduo, é aquele princípio que tem um nomezinho feio, o princípio de subsidiariedade. É um nome feio, a beça, mas o que ele quer dizer é interessante. Ele quer dizer o seguinte, tudo aquilo que puder ser deixado a cargo do indivíduo e da sua família, assim seja feito. O que não puder passa para a esfera da vizinhança, do bairro. O que não puder ser feito pelo bairro passa para a esfera municipal, estadual. Aí sim chega na esfera federal, que é apenas aquilo que não pôde ser feito por todas as demais esferas. No Brasil não é preciso dizer que nós temos uma pirâmide invertida. Nós temos Brasília decidindo sobre os mínimos detalhes da vida do indivíduo. É totalmente o contrário daquilo que deveria ser, que é um poder descentralizado e próximo, portanto, do povo. Do cidadão, do eleitor, do indivíduo, do consumidor. Isso é fundamental, né? Muito bem. E como é que você enxerga essa questão do desenvolvimento econômico, do momento que o Brasil vem passando? Você acha que as políticas hoje são adequadas ou estamos apenas aproveitando uma ótima maré a nível mundial? Infelizmente, eu estou no segundo lado, no segundo time. Eu acho que há uma bonança vinda de fora, um presente, que é a demanda voraz dos chineses, da China, pelos recursos que nós temos, felizmente. E também o fato do custo do capital no mundo estar muito baixo por questões de política dos bancos centrais dos países desenvolvidos, da Europa, dos Estados Unidos e do Japão. Isso fez com que houvesse um êxodo de capital muito forte para países mais emergentes em crescimento, como o Brasil e outros tantos. E estão aproveitando uma onda, então, e surfando essa onda. Isso é muito bom, isso é muito legal, mas seria muito melhor se estivessem aproveitando essa oportunidade, essa janela de oportunidade, para fazer o dever de casa, para realizar reformas estruturais, poder investir, por exemplo, em infraestrutura e qualificação da mão de obra no Brasil, que tem uma qualificação muito baixa ainda, com uma produtividade muito baixa, e sem produtividade, sem ganho de produtividade, não dá para ter aumento sustentável de salário. É preciso lembrar que o salário médio no Brasil não é baixo, porque empresário é malvado, ou por qualquer coisa do tipo de uma teoria conspiratória, ou culpa de bodes expiatórios, não é por isso. É porque há uma baixa produtividade da mão de obra no Brasil, em relação aos concorrentes lá fora. Então, enquanto isso não melhorar, não adianta o governo achar que vai decretar aumentos de salário, porque não é assim que funciona. Se fosse assim, a miséria no mundo já tinha acabado há muito tempo. Então, é preciso ser realista nesse combate dos principais obstáculos à prosperidade mais sustentável, ao crescimento mais sustentável no Brasil. Então, quando eu olho o que são esses fatores, esses pilares estruturais que garantem o sucesso, a prosperidade de um povo, infelizmente eu não posso atestar que o governo está indo no lado certo e fazendo o seu dever de casa nesse aspecto. Muito pelo contrário. Você, como economista brilhante, trouxe um ponto que a maioria dos nossos interessados sempre toca. A questão da produtividade baixa no Brasil. E entram várias variáveis, como a educação, a infraestrutura, ou seja, o custo do Brasil, o tamanho do Estado também, o quanto ele suga as energias do que o povo brasileiro produz. Para que vocês entendam, quando nós falamos em produtividade, é fazer mais por menos. Se nós não fizermos mais por menos, não temos mais riqueza gerada. Por consequência, não podemos ter melhores salários. Então, precisamos ir para esse caminho. Rodrigo, vou pedir licença agora a você, porque nós vamos para os nossos intervalos comerciais. E voltaremos em seguida, retomando nossa conversa aqui do 25º Fórum da Liberdade. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Interação. Na sequência de programas gravados aqui no 25º Fórum da Liberdade, falando sobre o tema de Brasil 2037. O que queremos? Com o economista Rodrigo Constantino e também fundador do Instituto Milênio. Rodrigo, conversávamos anteriormente sobre essa questão dos pilares, dos fundamentos do Brasil e como ele estava se desenvolvendo. Você acha, comparando a outros modelos, o Brasil está no caminho certo? O que precisamos melhorar e o que deu certo nesses outros modelos? O Brasil não vem num caminho certo, porque ele não endereçou as questões que são chamadas de custo Brasil. O que é o custo Brasil? São os gargalos na economia. São, por exemplo, a infraestrutura muito capenga. Todo mundo que vai num aeroporto, precisa usar um porto para importar ou exportar, sabe como é que é capenga isso. Até mesmo as próprias estradas. A questão da carga tributária, você no Brasil tem a maior carga tributária do mundo em países emergentes. Então, você já larga de uma competição muito desigual, muito injusta para os empresários. Lembrando que isso não é um problema só do empresário, de reduzir a margem de lucro ou não dele. Isso é um problema de todos nós, porque isso afeta empregos, isso afeta riqueza da nação. Além disso, nós temos uma lei trabalhista muito anacrônica, obsoleta, data aí da era Vargas. Quer dizer, os encargos no Brasil trabalhistas são muito elevados. Isso faz, é preciso lembrar, né, que você começa a criar muitas dificuldades para demitir, por exemplo, um empregado. Aí o trabalhador fica feliz, ó, tá vendo? Vai proteger melhor meu emprego. Isso não é verdade necessariamente, porque dificultar demissão significa dificultar contratação. O sujeito vai pensar duas vezes antes de contratar se ele não vai poder, de forma um pouco mais flexível, né, entrar em acordos com os trabalhadores ou até mesmo demitir numa crise, o que é necessário para a sobrevivência das próprias empresas e, portanto, dos empregos. Então, enfim, o Brasil tem todos os pilares aí frágeis de areia, né, que compõem esse custo Brasil e precisa ser endereçado. Isso não está sendo endereçado. Aí você me pergunta sobre outros exemplos no mundo. Eu te digo aqui perto, né, o exemplo do Chile. O Chile, ele fez o dever de casa, ele fez um investimento muito focado em educação. Ele fez essas reformas que aliviaram a carga tributária, simplificaram, que resolveu, entre aspas, ou pelo menos postergou bastante a famosa bomba relógio previdenciária, ou seja, esse sistema de previdência que acaba sendo totalmente insustentável porque depende de novos entrantes para pagar aqueles que estão se aposentando. E quando a demografia começa a jogar contra, ou seja, quando a população está envelhecendo, está tendo menos jovens entrando no mercado de trabalho e mais pessoas saindo do lado da aposentadoria, esse sistema desaba, que é o que a gente está vendo hoje na Europa. Então, o Chile fez boa parte desses deveres de casa e colheu os frutos do sucesso. É um país hoje muito mais estável, com uma classe média muito maior e um nível de renda per capita muito acima do nosso. Outros países, como Austrália, como Canadá, também fizeram esse tipo de dever de casa. Nova Zelândia foram países que atacaram essa hipertrofia estatal. O que é isso? É o excesso de tamanho, de poder concentrado no governo, que acaba asfixiando a iniciativa privada, que é quem gera a prosperidade de fato. Então, enquanto o brasileiro não entender isso e não atacar a raiz do problema, nós vamos ficar com medidas paliativas, que tentam tapar buraco, mas que não resolvem a estrutura do problema. Rodrigo, você trouxe pontos, como a reforma trabalhista, como a reforma tributária, até mesmo a questão previdenciária, que, ao meu ver, são muito envolvidos com a questão do legislativo, a questão das leis. A nossa Constituição, e aí falando do valor Estado de Direito, que o Milênio também é um dos defensores, como você considera a nossa Constituição? Ela é uma Constituição bem elaborada? Podemos compará-la em que nível é uma Constituição americana, por exemplo? É, o Roberto Campos, saudoso Roberto Campos, apelidou a Constituição de 88 de Constituição Besterol, a famosa Constituição Cidadã. Eu costumo dizer, não só eu, várias pessoas costumam dizer que ela foi feita um ano antes do que deveria, porque ela foi feita em 1988, e em 1989 caía o muro de Berlim, mudando bastante a configuração geopolítica no mundo, quer dizer, derrubando de uma vez por todas o sonho utópico e que tanta desgraça deixou no mundo, que é o sonho do socialismo. Então ela foi feita, carregada demais desse ranço socialista, populista, demagógico. A Constituição nossa fala muito, muito, muito em direitos e quase nada em deveres, por exemplo. Falamos isso seguidamente aqui no programa, viu, Roberto? Exato, então ela distribui benesses, ela parece uma Constituição feita por alguém que acredita de fato no maná, que a riqueza cai do céu. Então ela é uma Constituição boba, ingênua nesse aspecto. Ela tem alguns acertos, mas no geral ela é uma Constituição que falhou por concentrar demais no Estado e no governo essa missão, essa visão messiânica, de que cabe a essas entidades resolver todos os problemas quase que por decreto, como se bastasse vontade política para resolver todos os males do Brasil. E nós somos obrigados, como economistas, como liberais, a usar uma linguagem mais realista. Não é assim que a coisa funciona. Fosse assim, Zimbábue seria rico. Então não é na canetada que se cria riqueza. É com instituições decentes que minimizam o tamanho do governo e permitem, então, a criação de riqueza na iniciativa privada. O exemplo dos Estados Unidos que você trouxe é muito bom, porque na origem do país, os pais fundadores, eles tinham uma preocupação muito grande em garantir o máximo possível desse espaço ao indivíduo. Eles entenderam muito bem o papel do indivíduo e da ordem espontânea, digamos assim, um termo que o prêmio Nobel Hayek, que eu já citei, usou, essa formação de baixo para cima do povo, do indivíduo, na importância da prosperidade de uma nação. Enquanto que nós pecamos pelo excesso de crença contrária, de que uma elite burocrática, positivista, dirigista vai de cima para baixo dizer como deve ser feita a economia, quais setores são os vencedores, quais empresas dentro dos setores são as campeãs e aí, então, determinar o resultado econômico de um país. Isso não funciona. Esse planejamento central já foi testado em vários lugares, como União Soviética, por exemplo, e não funciona. Então, é preciso olhar para fora para aprender um pouco o que deu certo e o que não deu certo. Claro, todo o país vai ter suas idiosincrasias, suas peculiaridades, é preciso adaptar um pouco o modelo aos fatores culturais do Brasil, mas as leis econômicas não mudam junto com a linha do Equador. Elas funcionam lá e funcionam aqui. É preciso saber o que dá certo e o que, principalmente, evitar porque não dá certo. Rodrigo, e você, em determinadas passagens, trouxe aqui na nossa conversa a questão do socialismo não ter dado certo. Por que ele não deu certo e por que ele não pode dar certo? E lembrando um ponto muito importante também da sua colocação, que aqui no Brasil tivemos um movimento de cima para baixo, ou seja, das elites burocráticas, clientelistas, coronelistas, muito do Nordeste, onde os votos eram comprados em troca de água, em troca de comida, ou seja, o abuso do poder sobre a necessidade, e esse fenômeno acabou acarretando, na verdade, privilégios, ou seja, os amigos do rei, os amigos dessas pessoas tinham vantagens. Não o mercado, não as pessoas, não era conquistado por mérito. Agora, essa questão do socialismo, qual é a relação que você acha que tem? Por que não dá certo e por que não pode dar certo? Eu vou falar antes, só para qualificar esse modelo que você descreveu tão bem, é o que a gente chama de capitalismo de compadres. O uso do termo capitalismo é muito ruim porque acaba denigrindo a imagem do verdadeiro capitalismo que nós defendemos, que é o de livre mercado. Mas esse capitalismo de compadres é isso aí, só os amigos do rei que se beneficiam concentrando privilégios em detrimento à custa de todos os consumidores e pagadores de impostos. Por que o socialismo não pode funcionar? Eu fiz uma palestra, foi tema de um dos fóruns da liberdade que eu participei, como palestrante, eu provoquei dizendo que o socialismo não funcionaria nem mesmo num mundo só de anjos. Ou seja, não basta sequer as boas intenções, que já é uma premissa muito agressiva, que você teria que assumir, de que todas as autoridades que vão concentrar esse poder todo serão bem intencionadas. Obviamente, isso nunca vai ser verdade. Mas eu provoquei falando que mesmo que fosse verdade e todos fossem anjos, o socialismo não funcionaria. E por um motivo muito simples, você precisa do cálculo racional, da livre formação de preços numa economia e dos interesses privados, dos detentores, dos meios de produção, para você entender e descobrir quais são as demandas. Você não poderia hoje, com todo o conhecimento existente no mundo, decidir os próximos 10 anos, porque você não saberia nem que o Facebook ia ser o que foi ou que a Apple ia lançar os produtos que lançou. Quer dizer, o mundo é dinâmico, as preferências sempre subjetivas, portanto desconhecidas das autoridades, elas são volúveis, elas mudam. E você não tem mecanismo, você não tem forma de descobrir isso sem um livre mercado, sem uma livre formação de preços, que nada mais é do que o mecanismo que leva a informação dos agentes de um para o outro. Então é isso que faz com que a economia possa funcionar. Agora, fora isso, tem vários outros critérios e um deles é o que eu gosto sempre de brincar, é que nós temos que ser realistas, que as pessoas cuidam melhor daquilo que é delas. A importância da propriedade privada é fundamental. E aí, quando a gente fala em propriedade privada, a gente não está falando em defender o interesse dos ricos. Não é nada disso. O John Locke percebeu isso. A propriedade privada começa no nosso próprio corpo. Quer dizer, eu poder decidir onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer e reter os frutos desse trabalho, é a liberdade mais básica numa sociedade. Isso demanda, exige propriedade privada. Sem isso, vai ter uma cúpula de burocratas clarividentes e altruístas, entre aspas, decidindo como alocar todos os recursos numa economia, inclusive o trabalho. Então nós todos seremos escravos dessa entidade burocrática que fala em nome do interesse coletivo, mas acaba atuando em próprio interesse. Então o socialismo não funciona jamais por esses fatores que eu elenquei e outros. E nós temos vasta experiência histórica para comprovar isso. Então chega de insistir tanto no fracasso. Está na hora de dar à liberdade uma chance. Porque, de fato, esse modelo de planejamento central, de concentração da propriedade no Estado, esse modelo é fadado ao fracasso. E é distribuir pobreza, ou seja, na grande base, enquanto os planificadores, ou seja, aqueles mais privilegiados, possam estar tendo todo o sucesso, todos os bons proveitos, todas as regalias. É o que nós vimos na antiga União Soviética. Todos os membros do partido, uma vida quase de czar, e enquanto toda a população, a grande parte da população, uma vida muito miserável, muito pobrecida, com poucos produtos à disposição. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui. Você tem uma carreira brilhante pela frente, acompanhamos você há bastante tempo. Seus posicionamentos são sempre muito firmes, de grande valor, e as suas propostas são muito inteligentes. Acho que nós temos que prestar atenção, propostas como essas, para que em 2037, que é o tema desse 25º Fórum da Liberdade, possa ter um Brasil lá na frente, que é um Brasil de sucesso. Eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Independente de qualquer coisa, a criatividade, o poder de trabalho do povo brasileiro é maior que qualquer coisa, como qualquer besteira que alguns políticos possam estar tomando aí pela frente. Muito obrigado pela sua participação. Aos amigos da Interação, muito obrigado pela sua audiência. Esperamos você no nosso próximo programa. Podem entrar em contato conosco pelo nosso e-mail ubratv, arroba ubratv.com.br e nos dar sugestões de entrevistados e temas pelo arroba gustavo underline n. Até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto